E fala aí pessoal, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Oziel, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, pessoal, em mais um episódio da nossa série do Modo Carreira Manager no FIFA 17, galera. O episódio de hoje é movimentadíssimo, antes de tudo, pessoal, vamos aqui ao nosso treino e eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar a galera que tá treinando, eu vi que muitos de vocês estão pedindo pra que eu faça aí treinamentos com o LaFonte e com o Mbappi, então é isso que eu vou fazer. LaFonte e Mbappi foram adicionados aqui ao treino, eu tirei o André Silva e o Baile, que já evoluíram bastante também, vou deixar eles descansando um pouquinho dos treinos por enquanto. Nós temos aí Mbappi, Lins, Pineda, Henriquez e LaFonte, lembrando que esse Henriquez e o Lins são jogadores da nossa base que estão aí para evoluir, beleza, pessoal? Tô fazendo isso porque nós temos uma meta da diretoria, temos um CCBBC, olha lá o Lins, ó, tá quase evoluindo já, o Henriquez também tá próximo e o LaFonte já tá na beira dos 79 de over também, mano. Por falar em meta da nossa base, olha isso. A diretoria do Southampton vem entrar em contato comigo mais uma vez reclamando do nosso desempenho com as metas que eles nos deram. Cara, a única meta que tá abaixo aí pelo que eu tô vendo é essa daqui, que nós estamos evoluindo a galera ainda, temos que atingir um potencial aí de 10 pontos a mais, né, do que quando a gente recebeu eles. E tem, deixa eu ver aqui, tem aquelas que a gente já não tem como mais bater, que foi chegar até as quartas da FA Cup, a gente acabou sendo eliminado. E, bem, é isso, né, cara? Eu acho que a diretoria não tem motivos de tá tão revoltada comigo. Todo vídeo, praticamente, eu recebo bronca da diretoria, tá? Ficando chato, já tô texta aqui, hashtag chateado já. Mas fazer o quê? A gente só tem 56 de confiança ali, né, mano? O Amavi tá me agradecendo aí por eu ter colocado ele de volta ao time. Ele disse que não se preocupa em perder um jogo ou outro, mas quer ser escalado regularmente. É, mano, ele tava um tempinho de fora, eu resolvi ir escalando mais o Amavi e aí ele já está me agradecendo. Legal essa interação do jogador. O El Charal já está disponível no nosso time, vou colocar ele no nosso time titular, porém ele ainda não está 100% recuperado. A lesão dele foi de bem um mês, né, cara? E agora ele tá voltando. Vou colocar ele lá e o Redmond vai sair aqui do nosso time reserva, vai pegar banco, do banco, né, cara? Nem banco ele pega, coitado, mas... Enfim, vai voltar o baile aí para a reserva, pelo menos na formação, porque na hora do jogo eu vou deixar o baile pelo menos mais uma partida. E, galera, nós temos entrevista. Entrevista para o grande jogo que nós vamos ter no vídeo de hoje contra a equipe do Chelsea. O jogo vai ser meio que uma final antecipada aí da Premier League. Então vamos nessa, vamos à entrevista de imprensa. O que eu vou fazer é o seguinte, cara. Eu vou dar uma elogiada aí no Snyder. Eu vou tirar um pouco o foco desse jogo, cara, porque o Chelsea é um time muito complicado. Eu tô com medo de eu mexer aqui em alguma coisa e acabar cornetando eles ou querer acabar sobre... Sobre, digamos assim, supervalorizando o nosso time e acabar dando ruim no jogo, né? Então eu vou dar uma elogiada básica no nosso crack, que é o Snyder. Sei lá, Snyder... Eu vou elogiar o comportamento de Snyder, né? É... Dizendo que ele é um jogador bem disciplinado. E eu espero que a gente jogue bem, cara, porque o Chelsea é um dos times mais fortes aí da liga. É o terceiro colocado. Se vencer a gente, eles entram de vez na briga pelo título. Por isso eu digo que essa é uma final antecipada... Uma das finais antecipadas, digamos assim, aqui da nossa querida Premier League. Bem, vamos nessa. Vamos pro jogo. A partida vai ser fora, né, cara? Vai ser fora de casa, pelo visto aí. Como visitante lá em Stamford Bridge, nós estamos a 5 pontos do vice-líder, que é o Manchester United. Então, vamos lá. Mesmo se a gente perder, a gente não perde a liderança. Mas eu quero fazer uma boa partida. Galera, atitude de curiosidade. Eu alterei aqui a duração da partida para 4 minutos, beleza? Porque tava ficando um jogo muito grande, muito grande, muito grande. Então, eu vou deixar em 4 minutos. Vamos jogar com o nosso uniforme tradicional. O Chelsea vai vir, provavelmente, com o time titular também, acho, cara. Mas vamos lá. Vamos botar o baile de titular aqui pela esquerda, já que o El Charal não tá 100%, como eu disse pra vocês. O resto do time vai ser esse aqui, 100% titular. Vamos pra cima dos Blues contra eles nesse jogo da Premier League. É isso aí, galera. Sejam muito bem-vindos ao Stamford Bridge, a casa do Chelsea. Chelsea que provavelmente vai construir um novo estádio em breve aí, né, mano? Pra mandar os seus jogos. O Stamford Bridge que é como se fosse uma espécie de Vila Belmiro, tá ligado? O Santos é um time gigantesco, mas tem um estádio pequeno, cara. O Chelsea é do mesmo jeito. É um time gigantesco lá, mas tem um estádio bem menor do que a sua real capacidade de torcedores. Só que o Santos não tem uma torcida tão grande, né? Eu vou falar a verdade, vai admitir que o Santos não é essa torcida grande, né? Enfim, vamos ao que nos interessa. Vamos a mais um jogo aqui da Premier League. Tá aí os jogadores vindo pra campo. Esse jogo que pode definir um possível campeão, caso a gente vença, né? Porque aí já tira o Chelsea da disputa. E eu diria que eles têm até mais time do que o United nessa briga. Mas não é só isso. É um jogo que mostra duas grandes forças aí do campeonato inglês. Então, vamos nessa. Vocês viram lá o Antônio Conte, aí o Felipe Luiz, ou melhor, o Davi Luiz. Eu sempre confundo esses dois, que beleza. Ali vocês viram o Willian, jogador brasileiro. E tá aí o Klautenberg, que é o árbitro para o jogo de hoje. Vai rolar a bola. Tá aí o Diego Costa, tá aí o Willian. O time do Chelsea realmente vem com o seu time aparentemente titular. Eu já vi o Hazard ali por cima. É, tá o time titular, cara. Vamos nessa, vamos nessa. Autoriza o árbitro. Tá valendo. Bola rolando na Premier League para um jogão de bola entre Chelsea e Southampton em Stanford. Breed. Vamos nessa. Mas veio um Kantei. Veio arrastando. Nossa. Quem é você e o que você fez com o Kantei, cara? Veio arrastando. Olha isso, cara. Veio arrastando todo mundo. Que jogada com o Hazard. Protegeu. Ih, passou. Passou. Bateu. La Fonte Bertrand tira... Não. Não, cara. Ai, ai, mano. Olha isso. Aos 5 minutos de jogo, olha o gol que eu tomo, cara. Pô, pelo amor de Deus. Eu não consigo. Ai, me diga se não é para chorar, mano. Olha isso. Foi tanta lambança um em cima da outra, velho. Olha isso. Que dá vontade de chorar, cara. Bem, vamos respirar. Não começou do jeito que a gente esperava, né? Começou de uma forma bem triste, bem horrorosa, acidental. Mas ele abre bem o jogo com o Baile. Fez o break, o Baile. Ajeita com o Renato Sanches. Para a Snyder. Para a Bufau. O giro do Bufau. Botou na frente do Alonso. Vai invadindo a área. Bufau. Conseguiu o cruzamento. Olha o desvio contra. Só que eles não vão fazer o gol contra. Se fosse eu, você já sabe, né? Se fosse eu... Nossa, acabou saindo muito bem o Willian, hein? E o Chelsea chega. Vem o Willian. Para o cruzamento. Está todo mundo aberto. Olha o toque do Hazard. Nossa, mano. Não sei como o Hazard errou esse gol, velho. Não sei como ele errou. Porque ele estava sozinho, sozinho. Tinha até como dominar. Ele cabeçou errado. Se manda Baile. Toque de lado com o Fabinho. Esperando alguém passar. Chelsea se fecha, hein, cara? Chelsea se fecha. André Silva. Conseguiu costurar. Achou o Cedric para bater para o gol. Foi travado aí esse canteio. Falta do Diego Costa, né? Normal, né, cara? Normal. Diego Costa levando o cartão amarelo. Se não fosse isso, eu achava estranho. Mas vamos lá. Vamos partir para cima nessa reta final, galera. A bola ajeitada. Cedric com a bola. Perna direita explodiu ali no cante. Fica com o Bertrand. Opa! Que isso, velho? No momento em que apita o árbitro final de primeiro tempo. 1x0 para o Chelsea com aquela bela jogada. Vai dar uma jogada espetacular de gol do Chelsea, né, mano? Impressionante a categoria que teve aí a equipe deles. É, o jogo está equilibrado. Foi um detalhe, infelizmente, contra a gente que está resolvendo esse jogo até aqui. Mas vamos lá. Vamos para o segundo tempo, né, cara? Pior do que estar, não vai ficar. A gente pode até perder demais, mas perdendo a gente já está. Vamos para cima agora. Vem para o SESC Fabregas no lugar do Canté. É uma substituição até ousada, né, cara? Pelo visto eles vão sair mais para o jogo. Mas beleza, vamos lá. Tentar fazer pelo menos um gol de empate que já seria um ótimo resultado para a gente jogando fora de casa contra os Blues. O André Silva achou ali o Baile. Conseguiu achar espaço o Baile. Ajeita de lado. Opa, Sanches. Boa bola para o Fabinho. Brigou. Fica com ela, Fabinho. Bateu, curtiu. Ah, consegue salvar. Começo do segundo tempo, hein? A gente vem para cima, hein? Vamos lá. Vamos tentar manter o ritmo. Porra, Bertrand. Tu já fez um gol contra ele. Dá uma bola dessa, velho. Bola sobra com o Diego Costa para bater. A Fonte defendeu. É, amigo, e se sair um segundo gol do Chelsea aí é um abraço, né? E complica tudo. A Fonte manda para escanteio. Era a chance do Diego Costa ali de fazer o segundo gol. Fim de jogo, pessoal. Vitória dos Blues. 1x0. Sofrido, morrendo com aquele gol. É, mano, a gente jogar com o Chelsea é coisa de louco, cara. Só acontece desgraça, velho. Eu acho que o único jogo que a gente ganhou deles foi aquele da Copa. O jogo de ida lá do campeonato, eu me lembro que foi uma injustiça gigantesca na nossa casa. A gente acabou perdendo. E agora, a gente perde com esse gol lindo, né, cara, que a gente fez aí. Que golaço, hein, cara, do Chelsea. Eu só não choro porque já estou chorando, tá ligado? Ai, ai. É, galera. 1x0 pro Chelsea em Stanford Bridge. E a gente perde para um grande rival que agora vai colar de vez com a gente, né? E o United também, com certeza, vai colar. Mas, mais uma vez, a gente tem mais posse de bola. A gente tem mais chutes a gol. A gente tem mais precisão. Mas não faz o gol, cara. Infelizmente, por detalhes, a gente perde esse jogo. Perder para o Chelsea fora é um resultado normal. Agora, como foi o jogo, o gol que a gente tomou, cara, é para chorar, cara. É triste, mas beleza. Vamos parar um pouco de chorar. A tabela ficou assim por enquanto. Mas agora nós teremos outro jogo, hein, cara. Outro jogo valendo aí pela Premier League. Como vocês sabem, estamos na rodada 34. Faltam quatro partidinhas para terminar a temporada. Então, cada jogo que vai vir pela frente agora vai ser uma grande final. E agora nós vamos pegar o Hull City em casa. E a chance da gente se recuperar. Beleza. Então, vamos lá para o próximo jogo, galera. Antes de tudo, vamos treinar aqui os nossos jogadores. Mais uma sessão de treino. Vamos ver. Eu queria ver o Mbappi evoluindo. Alguns de vocês estavam falando, galera, que já tinha o Mbappi com força 70 e poucos no começo já e tudo mais. Mas é porque no tempo que eu comecei a gravar aqui o modo carreira da gente, ele ainda não tinha se destacado tanto. Ele ainda não estava tão forte, tá certo? Mas em breve o Mbappi vai estar evoluindo ainda mais aí. O LaFonte ainda não subiu. Que lenda para o LaFonte subir esse over there, hein, velho. Mas já está bem próximo. O Linz ali também já está na beiradinha para subir de overall. Temos aqui a diretoria... Cara, eu vou dizer o quê, cara? Eu vou dizer o quê? Aí você acha que eu não estou sendo ameaçado de ser demitido, velho. Pelo amor de Deus. É toda hora, ó. Agora está dizendo que a margem de lucro está abaixo, cara. Eu estou com medo. Estou com medo. Será que é possível a gente ser demitido em uma campanha tão boa, mano? Tudo bem que a gente não foi bem na Copa. Tudo bem que a gente não foi tão bem na Euroleague. Mas nós fomos campeões da Copa da Inglaterra. Da Copa da Liga Inglesa, aliás, né? Que também é uma Copa. E também estamos na liderança da Premier League, cara. Na reta final do campeonato. Eu só espero que isso não venha a nos tirar do comando nesses últimos jogos, né, mano? Seria uma tristeza, assim, para chorar mesmo. Mas beleza. O Gardos veio falar comigo, pessoal. E ele disse que não está se sentindo bem por ser reserva. É um jogador que eu já pretendo vender aí para a próxima janela de transferência. Esse nosso zagueiro reserva, tá certo, pessoal? Temos um novo relatório do Olheiro da Base. Na verdade, seria o nosso Olheiro que está lá no Brasil, beleza? E dos jogadores que ele trouxe aqui, eu acho que esse daqui é o único que me interessa um pouco para a gente tentar negociar. Eu já negociei lá ele para trazer para a nossa categoria de base. Ah, esse daqui também parece interessante, hein? Então vamos contratar ele também. Bem, esses dois... Ó, esse daqui tem um potencial de 92. Mas eu vou dar uma esperada um pouco mais porque ainda está muito em aberto esse potencial dele. E vamos para o jogo, cara. Vamos para o jogo. Vai ser contra o Hull City. A gente precisa vencer... Opa, eu ia esquecendo. Não sei se vai dar tempo de darmos uma entrevista antes do jogo. Vai dar tempo, sim. Vamos para a entrevista antes do Hull City, cara. Eu vou motivar na nossa equipe porque aquela derrota contra o Chelsea é para chorar, né? Então vamos tentar tirar essa galera da deprê aí porque foi feia a coisa. E eu espero que o time vá melhor contra o Hull hoje. Vamos lá. O jogo vai ser na nossa casa, no St. Mary's Stadium. A gente vai jogar aí com o nosso uniforme tradicionalíssimo. O Hull City vai jogar com o uniforme em um deles também. E o time que eu irei mandar a campo, pessoal, já que estamos na reta final do campeonato e que agora cada jogo aqui é uma final, vai ser o time principal, cara. Time titularíssimo. Vou até manter o Snyder lá de titular por enquanto, mesmo ele estando um pouco cansado. E vamos com tudo para cima do Hull. Vamos em busca da vitória para se recuperar aí na tabela. É isso aí, galera. Bem-vindos ao St. Mary's Stadium para acompanharmos a partida entre Southampton e Hull City. Jogo válido pela Premier League. O campeonato inglês que vai chegando na sua reta final. Agora cada jogo é uma decisão para a nossa equipe. Estamos na liderança do campeonato, porém, com a derrota no jogo passado, nós deixamos a galera chegar. O time do Chelsea tem 66 pontos, 3 pontos atrás da gente. Para a nossa sorte, o United perdeu. Por isso, permanece a 4 pontos de distância da nossa equipe. Na verdade, eles empataram, né? Aparentemente, empataram o jogo deles. Está aí o Minosiel apreensivo. É um jogo que vale muito porque quanto mais pontos a gente conseguir somar nessa reta final, mais a gente pode conseguir já tentar garantir esse título. E está aí a melhor defesa do campeonato sendo a nossa Southampton, seguida ali pelo United. Está aí o craque da nossa equipe, o Wesley Snyder. E, cara, já fica aquela polêmica, né? Será que eu vou ou não me desfazer aí do Snyder para a próxima temporada, cara? Deixem nos comentários aí já para ir apimentando essa discussão. Vocês acham que o Snyder tem que ficar para a próxima temporada? Temporada de Champions, né? Nós já garantimos a vaga na Champions. Ou o Snyder deve sair aí da nossa equipe? Não sei. Vamos ver. Vamos ver porque tem muita bola para rolar ainda. Está valendo. Começa o jogo. Saída de bola do Hull City para Hull e Southampton. A pressão é toda nossa, cara. A gente tem o time mais forte. A gente é o líder do campeonato. Então, vamos para cima. Tentar a saída aqui com essa vitória. Boa bola do Baile para o Renato Sanches. Ele acha ali na frente o Fabinho. O Fabinho ajeitou de lado para a batida do... Não, não. Como assim o Fabinho ajeitou para o Fabinho? Como assim, ó, Zé? Na verdade, eu ajeitei com o Sanches para o Fabinho, né? Mano, mas eu... Putz, eu vacilei. Eu apertei... Enchi, né? O quadrado. Depois eu fui apertar de novo. Só que eu acho que não saiu o segundo quadrado para ele chutar rasteiro. Mas, enfim. Bem, pessoal. Acaba o primeiro tempo. Um primeiro tempo muito fraquinho das duas equipes, cara. E é aquela história. A equipe deles veio para segurar o jogo. Estão cozinhando, se defendendo, saindo de vez em quando. E a gente tem toda a obrigação de partir para cima. Por enquanto, não conseguimos aí desempenhar bem esse papel. Mas eu acredito que no segundo tempo a gente vai conseguir, cara. Vamos lá, vou botar o time mais ofensivo um pouco. Não vou mexer por enquanto. Mas vamos ter uma postura um pouco mais ofensiva, buscando esse gol, cara. Bola rolando. André Silva já ajeitou com o Sanches para bater para o gol de fora da área. Marshall defendeu. Mas a gente já mostra que vem para cima nessa segunda etapa, né? Agora chegou o Renato para botar moral. E a gente vai ter um contra-ataque, hein? Fabinho soltou a bola lá na frente para o André Silva. Mas é ele contra três. Vamos ver o que faz o André Silva. Vamos ver o que faz o André Silva. Soltou bem para o Fabinho. Limpa bem o Fabinho. Abre o jogo. Olha a chegada. Baile para bater para o gol. Gol do Sol. Retom. E é dele, é dele, é dele. É de baile o fenômeno da nossa equipe. Manda para o fundo das redes. O goleiro caiu igual a manga madura. É verdade. Não soube fechar o gol. Mas o Baile também chutou num canto que ali dificilmente o goleiro ia pegar o chute desse cruzado, né, mano? Tirou muito bem do goleiro. Abriu o placar. E a gente já tira da garganta aquele grito de gol que tanto a gente precisa, né, velho? 1 a 0 com o gol de Baile. Aproveitando a chance do time titular. Ele faz o sexto gol dele na Premier League. E a gente sai na frente. Ih, rapaz, vacilamos aqui na marcação. Conseguiram chutar. Mas o chute... O chute foi quase com o lançamento, né? Tão ruim, mas beleza. A bola é nossa. Ai, 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 Sanches. Não faz isso, cara. Olha a batida para o gol. A fonte salvou a barra ali. Limpou a barra do Renato Sanches, cara. Que entregou a paçoca de vez ali. Chute de fora da área. Olha lá, a fonte fazendo que ponte, hein, cara? Que goleiro, que homem esse la fonte, mano. Vem bola na área. E esse é o perigo. O time deles não é tão bom tecnicamente, mas bola parada é todo mundo igual, ó. Tirou a defesa ali. Tá vivo ainda. Guiaia, mais um levantamento. O Renato Sanches tirou. Vamos, Snyder. Agora tem que usar inteligência. Isso, garoto. Isso. Solta no menino. Solta no menino. Solta no menino que o menino é um foguete. Já botou na frente Baile. Vai chegando Baile. Soltou. André Silva para fazer o segundo gol. Tá lá dentro. E é dele. Eu sabia que eu ia tossir, cara. Deu aquele negócio com aquela garganta seca, tá ligado? É gol do André Silva. Tô tão emocionado que eu tô tossindo. Que beleza. Contra-ataque puxado pelo Baile. Que partidaça vai fazer do Baile. Serviu o André Silva, que só fez tirar do goleirão e fez o trabalho dele, né? Meteu pro fundo das redes. Dois para o Southampton. Agora já com mais tranquilidade. Zero para o Hull City. Comemora muito o Aziel. É para comemorar mesmo. Porque vai garantindo o resultado, né, galera? E aí agora chegou aquela hora, né? É a hora da chuva. Por que a hora da chuva, Aziel? Porque é a hora que a mãe olha para os meninos que estão brincando na rua e diz. Vem para dentro. Vem para dentro. Tira o menino daí. Tira o menino. Vão saindo aí a nossa galera. Vai para campo o Pineda. Vem para campo o Gabigol. E vai para campo o Prowse. Vão saindo os nossos jogadores titulares para serem poupados. Vão tirar a galera de campo. Molecada. Vamos lá. Olha, a bola é boa. A bola é boa. Batida para o gol. Defesaça do LaFonte. Já estava meio que bem fechado o ângulo ali pelo Vandite. Mas mesmo assim, o LaFonte foi lá conferir na batida do jogador do Hull City. Tentou chutar rasteiro ali. LaFonte esperto. Botou para esse canteiro. Vamos ver. Vem bola na área. Olha o cruzamento do jogado ensaiado. A Oberlampneida tirou. A bola ficou na sobra ali. Tem que afastar. Não deixa ele bater. Deixaram ele bater. Gol do Hull. Root Stone. E aí, galera. Aquela questão que eu falei para vocês. Nossa, olha. Ele está... Que é isso, cara? Ele foi abraçar o treinador. Pensei que parecia eu, né? O treinador. Estou bugado aqui. Mas beleza. Root Stone acerta o chutaço. E aquela história que eu disse. Se a gente estava com o jogo meio que encaminhado. Tudo bem. Nós estamos na frente do placar. Só que agora liga-se aquele velho sinal de alerta, né? Porque eles fazem o gol. Agora estamos apenas a um gol. Vamos lá. Fica com o Elo Prowse. Bota no chão. Chama ali o Cedric. Oberlamp. Abre o jogo. Gabigol. Deram espaço para o menino Gabigol, hein? Deram espaço para o menino Gabigol. Isso é um erro fatal, cara. Já botou na frente Gabigol. E vai de área Gabigol. Vai para o cruzamento. André Silva bateu para o gol. Nossa, mano. Ficou na defesa. Afasta a zaga ali. E tome contra-ataque deles no finalzinho do jogo. Mas o Cáceres estava lá. E aqui do árbitro. Fim de jogo, galera. Vitória. Três pontos na bagagem. Conseguimos aí. Mais uma vitória em casa. Importante. É porque o técnico deles realmente é muito parecido comigo, né, mano? Muito parecido. Mas está aí. Temos a vitória. Temos os três pontos. E temos mais uma vez nosso time na liderança isolada, por enquanto, do campeonato, que é muito importante. Isolado, entre aspas, porque estamos apenas a três pontos do vice-líder, né? O melhor da partida foi o Baile, com a nota 9.5, seguido do André Silva, que foi muito bem no jogo também. O André Silva voltou do gol. Só que o Baile, né, fez um gol, deu uma assistência, foi muito participativo e mereceu ser o homem da partida. O jogo foi equilibrado, chances dos dois lados. Mas, assim, né, velho? Vocês viram que as chances claríssimas, realmente, as melhores criadas foram pela gente. A gente foi bem melhor do que o Ru no jogo de hoje e não era para ser diferente, né? O nosso time é bem superior. Bem, pessoal, depois de mais uma rodada aqui, a gente tem o Southampton na liderança com 72 pontos. Campanha espetacular aí. E temos, na segunda colocação, o Chelsea com 69. São três pontos que separam a gente do Chelsea, ou seja, uma partidinha apenas. O United vem em terceiro com 65, só que tem um jogo a menos, eles podem ir até 64. Então, a situação é a seguinte, pessoal. A gente tem três jogos pela frente e se a gente conseguir vencer dois e empatar um, a gente é campeão só dependendo da gente, tá ligado? Bem, na artilharia da Premier League, nós temos na primeira colocação o Rondon com 15 gols, seguido aí pelo Diego Costa e o Sané com 14 gols. O melhor colocado da gente é o André Silva com 12. Acho que ainda dá para o André Silva tentar caçar aí o Rondon, mas é difícil. Só que nas assistências não tem para ninguém, né? O André Silva é o líder isolado com 14 assistências, o dobro do segundo colocado a Felaia aí, com 7 assistências, vai voando o menino André Silva. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. E no próximo vídeo, galera, nós teremos um super jogo contra nada mais, nada menos que o Liverpool em pleno Anfield. Ou seja, aguenta coração, porque se a gente não vencer o Liverpool, se a gente perder, no caso, a gente pode ver o Chelsea colar na gente. Então não tem absolutamente nada ganho aqui na Premier League, mano. Tudo pode acontecer. Além desse jogo contra o Liverpool, nós também vamos visitar aí, jogando fora de casa, a equipe do Middlesbrough. O jogo vai ser aí fora. E, em compensação, o Chelsea pega ali, como vocês estão vendo, o West Brown fora também. Eu estou olhando os dois agora, né? Vocês estão ligados. E nesse jogo contra o Liverpool, eu vi que o Manchester joga, né? Eu vi que o Manchester joga contra o Arsenal, fora de casa. Dá chance da gente também ver o Manchester sair da briga, não sei. É, agora a questão é essa, mano. A gente vai ficar de olho nos jogos da gente, nos jogos do Chelsea, nos jogos do United, pra ver quem vai levar o Caneco no final das contas aí. Mas o que importa é que no próximo vídeo, a gente vai ter um jogo decisivo. Teremos os dois últimos, dois penúltimos jogos, né? Ainda vai ter o último aqui contra o Stoke. E dependendo do resultado, galera, a gente já pode ser campeão, mas é uma chance remota. Eu acho que isso não vai acontecer, mas a gente já pode ser campeão no próximo vídeo, beleza? Vou ficando por aqui. Não esquece de deixar aquele like, de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, de me seguir nas redes sociais, que é muito importante pra você ficar ligado nas novidades em primeira mão. E também, galera, não se esqueçam, de caso ainda não for inscrito, se inscrever no canal pra não perder mais nem um vídeo aqui do nosso Modo Carreira e das nossas outras séries, beleza? Um forte abraço pra todos vocês. Tamo junto, até a próxima. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri